A abertura da campanha 2014 do Fundo Comunitário do Rio começou oficialmente no último dia 10 de fevereiro em uma cerimônia ocorrida no clube Caissaras, na Lagoa. O evento ficou lotado, atraindo personalidades da comunidade, contribuintes de longa data e muitos jovens envolvidos com a causa sionista. Pelo número de pessoas presentes hoje, a gente sente que a comunidade do Rio de Janeiro entende do que é o Fundo Comunitário. O fundo, ele ajuda de uma forma muito grande todas as instituições judaicas agareando fundos para pessoas que querem para Israel realizar o desejo da Aliar e não somente isso, mas também os estudos judaicos dentro da comunidade do Rio de Janeiro também as escolas, os clubes. De uma forma geral, o fundo, vamos dizer assim, é um pilar dentro da comunidade do Rio de Janeiro e também mundial. Tem um grupo enorme de pessoas agora em Israel fazendo uma capacitação, morando um ano lá. Eu acho que em conjunto a gente vai conseguir levar mais jovens, mais pessoas para ajudar Israel e fortalecer a nossa comunidade judaica, carioca e do Brasil inteiro. A gente tem uma parceria com o Fundo Comunitário, porque a gente faz uma relação de troca. Sempre que a gente está precisando, eles ajudam. E assim como a gente também contribui, mandando jovens para Israel, fortalecendo tanto a comunidade da diáspora quanto incentivando a Aliar. E eu acho que é muito positivo, a gente tem que estar sempre estimulando isso. Estamos com mais de 60 mulheres de Leão de Judá e muita gente nova entrando da divisão feminina, começando a contribuir. E é importante que as mulheres mostrem que são pessoas fortes, independentes e que também podem ajudar o Estado de Israel. A cerimônia foi iniciada com as palavras do presidente do Fundo Comunitário, Alberto Moscovics, e em seguida o diretor-geral do Keren Ayessod, Greg Massell. No seu emocionado discurso, ele mencionou que apoiando uns aos outros, nenhum judeu estará sozinho. Ele também parabenizou a comunidade judaica do Rio pela incansável participação, levando o Brasil ao título de melhor campanha de 2013 na América Latina. Com o lema de campanha, não basta sentir por Israel, é preciso agir por Israel, os voluntários e ativistas do Fundo Comunitário irão trabalhar esse ano focado em alguns projetos como imigração e absorção de judeus que vão morar em Israel, como os etíopes, investir em educação sionista em projetos para jovens e também fortalecer a sociedade israelense, dando apoio a idosos e famílias em áreas de risco. Jovens de Movimento Juvenil agradeceram o apoio que o Fundo Comunitário dá para todo jovem judeu como eles, que tiveram a chance de morar em Israel por um período. Nós, como representantes da agência judaica, somos parceiros do Fundo Comunitário, trabalhamos junto, é abraço financeiro da agência judaica, assim que é muito importante para nós que o Fundo Comunitário seja bem forte aqui, para que podemos trabalhar mais e fazer mais dentro da comunidade. É bom saber que o Fundo, com seus projetos, não só ajuda a Israel, como também patrocina e apoia uma série de projetos, inclusive da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. O ponto alto da cerimônia foi uma justa homenagem a um grupo de contribuintes que apostam nos projetos do Fundo Comunitário há décadas. Eles receberam, das mãos de jovens, um diploma de reconhecimento por suas incessantes contribuições ao longo da vida. O Fundo Comunitário eu conheço do lado de Israel, do lado dos acampamentos, do lado das escolas que eles criaram. E é muito importante que o Ixu Carioca participe como está participando e que principalmente os jovens se engajem na campanha da Magbit. Dentro dos homenageados, um grande exemplo, um senhor de 94 anos que contribui até hoje. Israel nos representa. Nós vivemos no mundo, hoje, com mais respeito, porque existe o Estado. Hoje temos o Estado de Israel, que é um grande orgulho para todo o povo judeu, que se solidariza e participa nas grandes obras de Medinat Israel. Tivemos muito sucesso em promover essa noite de homenagens, mais do que merecida, para esses contribuintes e ativistas que por décadas, de forma ininterrupta, dão o seu trabalho, dão o seu amor, dão a sua contribuição, dão o seu apoio em prol de Israel e do povo judeu. Obrigada. 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 Obrigada.